Temos reeleição em Florianópolis com 91% de urnas apuradas, não perde mais Topazio Neto do PSD com 58,68% dos votos válidos. Marquito do PSOL aparece com 22,3% dos votos válidos, uma surpresa de acordo com as pesquisas. Mas aí está, Topazio do PSD leva mais uma vez a prefeitura de Florianópolis. Ele tem 62 anos, é administrador de empresas, aparecia sempre em primeiro lugar nas pesquisas, mas não sabia se ia conseguir ou não a vitória em primeiro turno. Aí está o PSD levando uma prefeitura, uma prefeitura considerável na região sul, Florianópolis. Temos essa consagração do PSD em Florianópolis.